Quem vai resolver, quem são as pessoas que nós elegemos para nos representar nessa coisa que a gente, nessa máquina, no meu tempo de universitário, a gente chamava da máquina, era uma máquina, era um aparelho, esse negócio de aparelho, eu acho uma maravilha, esse aparelho que a gente chama de Estado. Somos nossos irmãos, são as nossas mulheres, são os nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos filhos. Então, se a gente quiser mudar realmente a sociedade, tem que mudar o Estado e uma coisa só pode ser feita em conjunto com a outra. Então, o foco era justamente nesses pontos de encontro, que a gente chama de comportamento no trânsito. Eu falei ali, tirar essa solução, que é o que eu chamo de Estado-latria, Estado-filia, Estado-mania, que tem permeado os diagnósticos da sociedade brasileira até hoje. E a gente tem muita gente que ainda acredita que o negócio é o Estado mesmo, que é o Estado que vai tirar a sociedade brasileira, que é uma sociedade atrasada, que tem isso, que está faltando isso, o Estado que é o grande demiurgo e o grande dínamo, quando, na realidade, é exatamente, no meu entender, não só o casamento, mas, sobretudo, o contrário. Quem vai tirar o Estado da inércia, da falta de ideias, somos nós que somos membros da sociedade e que tem que ser invertida essa relação. O Estado tem que trabalhar para a sociedade e não a sociedade trabalhar para o Estado. Então, o foco era esse, procurar compreender o comportamento diário e rotineiro. Não é o comportamento no acidente, era compreender como é que as pessoas, como é que elas, quando elas entravam no automóvel, quando elas participavam do trânsito, desse conjunto que, na realidade, é um diálogo complexo entre pessoas que não se conhecem, dentro de um espaço, que é um espaço anônimo, impessoal, movido por normas que também são automáticas, não vai esperar por mim. O sinal não vai esperar que uma senhora esteja colocando batom. Ele não vai esperar, ele tem um certo número de segundos. Ele não sabe que você é o governador da República. O sinal não sabe. A faixa de pedestres não sabe que você é o sujeito mais importante do mundo, porque sua mãe falou isso para você, quando você tinha 10 anos. Meu filho, você um dia será ministro. Você vai ser governador. Nasceu para ser governador. A faixa de pedestres não sabe. Então, esses tipos de diálogos, a cidade brasileira que nos impõe, e esse era o ponto-chave do trabalho. E a questão dos valores e ações, que esses valores, que esses elementos, que, de certo modo, eles aglutinam, eles centralizam, eles ajudam a classificar o mundo, a ver o mundo como alguma coisa organizada, e que faz sentido, eles orientam as ações. Os valores falam de condutas e estilos de reagir ou atuar sobre o mundo, no caso específico do trânsito. O que nós fazemos quando nós observamos que alguém respeita o sinal vermelho? Não que é desrespeito. Quando alguém respeita. Em geral, quando a gente está com pressa, não tem ninguém na rua, a gente fica com raiva. Pô, que perda de tempo. Porque o cara parou no sinal vermelho. E a gente acha que pode. Em geral, a nossa predisposição é o contrário. Como reagimos quando nos damos conta que os motoristas, os nossos companheiros de trânsito, não respeitam os pedestres? E estes não respeitam também os motoristas? Porque não é só a coisa de um lado, a coisa de dois lados. Os pedestres também têm a passarela. Eu quis fazer um trabalho sobre isso, mas não consegui. Queria que... É muito difícil no Rio de Janeiro. Por que as pessoas têm a propensão a correr risco tendo a passarela? A pessoa prefere atravessar. Eu queria perguntar para quem não usa a passarela. Era simples. Por que você não usa a passarela? E eu tinha uma hipótese. Que depois eu posso até falar. Se eu não falar, vocês me lembram o que eu falo. E poucas pessoas são punidas. O objetivo do trabalho foi compreender essa postura de sistemática ignorância ou desobediência para com as normas mais simples, mais racionais e mais rotirianas. No caso do trânsito, tem um elemento que é importante. Se eu fizer esse discurso cometendo erros de gramática, bárbaros, não tem problema. Não vai acontecer nada comigo. O que pode acontecer? Eu não ser convidado mais pelo Paulo Nuiade. Esse cara não convido mais. Não é que as ideias são boas, mas ele fala errado demais. Mas não tem problema. Você fala errado. Você não paga. Não tem uma multa para quem fala errado. Você não paga R$ 500. Você não perde nada. E muitas outras. Se eu for comer num restaurante e tiver um comportamento de tomar quatro cervejas, etc., falar alto, brigar, discutir, etc., também não acontece. Se eu não comer de maneira apropriada, comer de boca cheia, também não acontece. Todas as normas de convivência, a maioria das normas de convivência, são normas que você fica no nível de uma punição eventual que pode ocorrer na área do prestígio, na área da influência, talvez, mas não pega você do ponto de vista de perda de propriedade ou do ponto de vista de perda da sua própria vida. O trânsito é completamente diferente, porque no trânsito existe uma relação muito forte entre seguir as normas e agir de maneira racional. E esse ponto é um ponto dilacerante numa sociedade onde sempre houve uma suspeita de uma relação entre irracionalidade e norma, porque provavelmente nós somos uma sociedade que experimentamos muitos regimes políticos, provavelmente todos que existem debaixo do planeta. Nós começamos com a... Já tivemos absolutismo, tivemos ditadura de uma... Clássica de um ditador só, tivemos ditadura institucional que era um grupo, que era o grupo que mandava no Brasil, era um grupo que mandava, tivemos um império com uma imitação do parlamento inglês, então tinha um partido conservador e tinha um partido que era um partido digamos progressista, liberal, liberal, não é? Tivemos uma sociedade que combinou de uma maneira muito curiosa aristocracia, porque era uma sociedade de barões, Pedro II dava esses títulos inclusive para apaziguar eventuais inimizades políticas, eventuais confrontos políticos, não é? e tivemos escravos e ao mesmo tempo capitalistas, porque o comércio de escravidão, isso tem sido cada vez mais, tem uma historiografia grande, hoje, moderna, contemporânea, sobre a escravidão e é um comércio extremamente complexo e que obviamente seguia todas as regras do capitalismo financeiro que é esse que a gente usa quando vai ao Banco Itaú, ao Bamberindos, o Banco do Brasil, etc, você aplica e os ingleses aplicavam muito dinheiro no comércio de escravidão brasileira porque produzia muito. Essa complexidade faz com que a gente ofusca essa questão de que no trânsito racional tem muito, essa regra, ela tem uma razão de ser objetiva, há um interesse em que você obedeça, porque se você você vai bater no outro carro e se você bater no outro carro, você vai morrer, causar risco à propriedade, propriedade pública, propriedade privada, enfim, acontece aquilo que nessa sala aqui, se a gente for contar, eu não vou fazer isso, todo mundo teve algum drama, alguma coisa, algum amigo, algum amigo, algum amigo de um amigo, quando chega na relação de terceiro grau, tem alguém que aconteceu um acidente sério e hoje tem tragédias, o menino, a moça, a jovem, o jovem passa no vestibular, ganha um carro de presente e três meses depois ele se liquida dentro desse automóvel, por causa desse tipo de coisa, no trânsito, a atitude de superioridade conduz à perda e à destruição, por que desobedecer? Essa é uma pergunta chave que a gente fez na pesquisa, por que desobedecer é mais comum do que obedecer? E eu respondo, a impuridade é parte do problema. desobedecer como desvio é uma coisa, desobedecer como valor que é onde eu acho que nós no Brasil somos diferentes, uma sociedade que obviamente teve, é uma sociedade ainda com uma matriz hierárquica muito forte, uma matriz de uma consciência de lugar muito aguda, muito minuciosa, as pessoas sabem exatamente até onde que elas estão e a gente se sente bem quando está tudo estruturado, quem está sentado no alto, está sentado no alto, vou pegar o desenho dessa assembleia aqui que é o desenho de Brasília que é clássico, é um desenho clássico, podia ser diferente, podia ser diferente, o Senado americano também tem essas diferenças, mas se você pegar, visitar as assembleias de diferentes países em diferentes lugares, você vai ver que é curioso como é que se aproxima mais de situações mais igualitárias, mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós nos sentimos melhor, nós nos sentimos mais à vontade quando nós sabemos quem é quem do que em situações típicas da experiência urbana onde nós não sabemos primeiro quem são as pessoas e em segundo lugar às vezes nem onde nós estamos porque a gente se perde numa cidade e a gente se, a experiência de ficar perdido no espaço urbano é uma experiência que fala muito de ficar perdido socialmente eu não sei como me localizar no Brasil eu não sei quem são as pessoas que estão em minha volta serão bandidos serão traficantes e nós temos evidentemente um sistema de classificação que é muito minucioso em relação aos tipos de pessoas que você encontra então a inconsistência relativa às normas causa impunidade e a causa da impunidade e da desobediência ocorre também em casa onde tem várias diferenças entre os meninos e as meninas o irmão mais velho e o irmão mais novo entre o pai e a mãe isso é uma coisa que nós aprendemos e no caso do Brasil isso já existia antes mas a gente perdeu não tem nenhuma instituição que seja mais importante do que a família e a casa não tem um colégio uma universidade que possa rivalizar um seminário que antigamente se rivalizava com a casa uma escola militar que rivalizava com a casa hoje a casa é absoluta como uma instituição família como um centro de prestígio um centro de afeto etc 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 a oposição clássica que eu estabeleci na minha obra entre em casa eu sei com quem eu estou falando não há possibilidade de engano e na rua o meu problema o meu desconforto de não saber com quem eu estou falando a menos que essa pessoa se apresente a mim de alguma maneira e a maneira mais desagradável que eu também estudei coloquei no mapa da sociologia brasileira e fui chamado inclusive de reacionário por causa disso porque eu não estava falando em classe social e a gente não sabe do que a gente está falando que funciona até hoje é você ter um passaporte vermelho não vale a pena ter um passaporte vermelho eu vou viajar amanhã para Portugal se alguém puder me arranjar um passaporte vermelho eu quero entendeu gostaria que o passaporte vermelho é importante todo mundo sabe menos o patriota que é o ministro das relações exteriores que disse que não tem importância nenhuma como não tem você traz o que você quiser ver na sua bagagem ninguém abre a sua bagagem é uma coisa maravilhosa não tem aquele negócio e agora não tem como esconder agora não tem como esconder a bagagem vai direto no raio x então esses tipos de inconsistência são as inconsistências que no trânsito elas matam as pessoas no governo na administração geral da cidade do estado e do país elas não matam elas podem afetar reputações quando elas vêm a público mas no trânsito elas matam você ser um quanto mais desobediente no trânsito mais risco você corre de morrer e as cidades aumentando o número de automóveis do jeito que aumentaram com essa proliferação tem mais automóveis do que rua é o caso por exemplo de Niterói que eu até escrevi no meu artigo na semana passada com o PS que eu tenho assim o Obama bem podia visitar Niterói que o Rio de Janeiro foi todo pintado todo arrumado para o Obama não foi para nós não foi para o Obama então esse tipo de inconsistência de comportamento é que o trânsito demanda o trânsito ele dentro do quadro urbano provavelmente é a área que mais demanda consistência que mais demanda a internalização de certos códigos de comportamento que são códigos de comportamento que nós temos uma certa eu não vou dizer aversão mas eu usaria a palavra alergia E aí Legenda por Sônia Ruberti